A pessoa vai olhar pra sua capa e vai falar Gostei desse vídeo Igual a gente pra escolher filme Muita gente olha filme pela capa Não julgo porque eu também fazia Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês Alguns conselhos para youtubers Que se eu tivesse recebido Quando eu tivesse começado no meu canal Eu tenho certeza que eu teria mais motivação pra isso Eu anotei aqui alguns conselhos pra vocês E algumas dicas também Se eu filtrar em alguma dica e ir falando muito Vocês me perdoem porque não foi algo reautorizado Eu vou tentar não rolar tanto assim Eu prometo que eu vou tentar Cada um tem o seu tempo pra crescer aqui no Youtube Vamos dizer que duas pessoas começaram juntas Só que a pessoa não se empenhou tanto Gravou vídeo uma vez por mês Não postou tanto, não teve frequência Não teve desempenho E o que vocês acham que aconteceu com essa pessoa? Ela não foi pra frente Ela não conseguiu crescer Outra pessoa gravou vídeos Editou, postou tipo Uma semana, outra postava e tal Essa pessoa cresceu E o que eu quero dizer com isso? Então pelo motivo de cada um ter o seu tempo pra crescer Não fique se comparando a ninguém Porque literalmente cada um tem o seu tempo pra crescer E se você pensar que fulano de tal tá lá na frente e você ainda não É porque fulano de tal se empenhou, gravou vídeo, se dedicou a isso E você precisa fazer isso também Você precisa se dedicar a algo pra você ter algo Gente, fazer vídeo forçado só por visualização É uma das piores coisas possíveis Muita gente já me falou pra mim fazer vídeos que geram visualização e tal Me deram até algumas dicas de vídeo Só que eu falei Não, eu quero fazer vídeo que eu gosto Eu quero fazer o vídeo que eu me sinto bem fazendo Exemplo Ah, eu vou fazer esse vídeo porque esse jogo tá famoso Agora eu vou fazer esse vídeo de receita Porque todo mundo tá fazendo Agora eu vou falar sobre essa notícia porque tá bombando e tal Você vai ganhar visualização com isso Porque é uma coisa do momento Só que você não vai ganhar audiência de público frequente Porque essa pessoa vai se inscrever no seu canal por ter visto tal vídeo Exemplo, o vídeo de receita A pessoa gostou do seu vídeo de receita então se inscreveu querendo mais vídeos de receita Só que aí você começa a fazer outro só por visualização E você não tem um público Você só tem pessoas aleatórias jogadas no seu canal Então ter um público nicho é uma coisa essencial pro começo Pra você ter engajamento, ter inscritos e tal Então além de você fazer vídeos que você goste Você precisa criar um nicho pra você ter uma frequência Ter tipo um apoio pra isso Se você gosta muito de jogar videogame Você vai criar um canal com nicho de que você gosta Que é videogame Então você pode trazer lá vários jogos Vários desafios dentro dos jogos E etc O meu nicho é a estética Que seria vlogs Então eu vou gravar vlogs no meu dia a dia Tipo assim, deixa eu tentar explicar melhor Você pegou um nicho e dentro dele tem vídeos comuns E dentro desses vídeos comuns tem outros vídeos que vocês podem tipo criar Dependendo da sua criatividade Isso daí que eu queria falar Fazer algo natural Não algo forçado O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o seu celular Colocar assim na sua frente E começar a fazer Oi gente Hoje eu vou gravar pra vocês Um vídeo Do meu dia a dia Eu espero que vocês gostem Deixem o seu like Isso eu diria que seria algo forçado Você tem tipo uma coisa roteirizada na sua cabeça Mas depende muito do seu nicho Não tem algo prontamente roteirizado Vamos dizer Eu anotei algumas coisas aqui Mas eu anotei tipo palavras Que dentro dessas palavras na minha cabeça eu vou dialogando Tipo isso Então tente fazer algo natural Algo que você se sinta bem Porque cara O canal é seu E você tem que se sentir bem no seu canal Você tem que se sentir à vontade Iluminação, qualidade É uma coisa essencial Se você tá gravando o vídeo Tá à noite A qualidade tá ruim Procure alguma iluminária Alguma luz Algo do tipo Ou então espere amanhecer E grave o vídeo de manhã Agora qualidade Vamos lá Se você não tem um celular tão bom assim Você pode optar por gravar com a câmera de trás Que todos os celulares A câmera de trás é melhor que a da frente E muita coisa vale Se você não tem uma câmera Grave com o celular O celular hoje em dia tem muitas funções boas Que ajudam muita gente Eu já gravei com o Samsung Uma Motorola E um Xiaomi Os três celulares A qualidade era muito boa Eu já gravei muitos vídeos Registei por eles E agora eu tô com um iPhone E a qualidade é melhor ainda Então cada vez mais você pode ir evoluindo Colocar músicas no vídeo Deixa o clima mais aconchegante Vamos dizer Eu acho muito legal Quando você coloca uma música Mas colocando baixo Porque não adianta você colocar uma música Pra pessoa apenas escutar a música E não conseguir escutar a música E é uma coisa muito agoniante Então coloque músicas Que não tem direitos autorais Obviamente Porque se tiver Você não consegue monetizar seu canal E se você tiver monetizado Você não consegue receber Por isso Por ter direitos autorais Então procurem a colocar Músicas low-files Capa de vídeo É uma coisa muito legal Que você pode mexer Várias edições lá dentro Por você fazer uma coisa simples Fica muito melhor Do que você encher a tela De coisas assim E fica muito poluído E a capa de vídeo Faz com que as pessoas Entrem no seu vídeo Com cliques Então a pessoa vai olhar Pra sua capa E vai falar Gostei nesse vídeo Tipo Sem ser o vídeo Entendeu? Igual a gente Pra escolher filme Muita gente olha o filme Pela capa Livro também Muita gente faz isso Não julgo Porque eu também fazia Mas enfim Teve um vídeo meu Que eu vi que a capa Tava ruim Eu troquei No dia seguinte Já tinha mais visualização Por esse motivo Muitos vídeos meus Eu falava Que eu não entraria Por causa da capa Tentem resumir o seu vídeo O máximo que vocês puderem É muito chato Quando vocês pegam o vídeo E a pessoa fica enrolando Pra começar É legal quando você entra no vídeo O vídeo já vai no ponto Então não enrolem nos vídeos Sejam diretos Vocês vieram pra fazer um assunto Seja objetivo Naquelas partes que vocês dão uma respirada Ou coisa do tipo Vocês podem fazer um mini corte lá Pra ficar uma coisa Mais certinha Não imite ninguém Cara Isso é uma coisa tão Que nem faz tanta questão De eu falar Mas muita gente ainda faz isso E eu confesso Que eu também fazia isso Ano passado Que eu gravava vídeo Antes de eu gravar tal assunto Eu pesquisava no Youtube Vídeos sobre E via Tipo Aí eu ficava com aquele negócio Na mente Do povo O que eles faziam E eu ia acabar imitando Eu era uma pessoa Que eu não sou hoje Eu era tipo Algo forçado Eu até poderia falar Sejam vocês mesmas Mas ia ficar uma coisa Muito coach Não ia ficar legal Então é basicamente isso gente E eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham Desfrutado alguma coisa daí Já tem 20 minutos Que eu tô gravando Provavelmente esse vídeo Vai ter muitos cortes Tinha um cenário Mal bonitinho aqui atrás Só que não apareceu Em nenhum momento do vídeo Eu só queria mostrar É uma cafeteira Tchau gente Tchau gente